Amigos do canal, bom dia No final de hoje é esse aí galera Finalizei aqui o patrulhamento Então agora A navegadora vai fazer mais Serviço de cascale Então nós vamos estar numa máquina, na outra E hoje eu vou continuar aqui Eu fiz um vídeo com uma carregadeira Eu comecei a quebrar esse barranco Muito alto aí Vou continuar quebrando ele Hoje na Randon Então qualquer coisa que você Então vamos nós galera O que eu já fiz aí Olha lá Eu vou fazendo isso aí na soga galera Essa parte aqui Quando eu vou arrampar ela Eu vou mais ou menos na metade do barrancão alto Um pouco menos né Aqui agora eu vou jogar pra baixo O equipamento é esse aí É a escavadeira Randon Deixa eu ver galera Aqui dá pra vocês terem uma visão melhor do que eu não vou fazendo A barrancão alto lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau.